Salve, salve, rapaziada. Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai dar prosseguimento aqui nessa campanha espetacular com os anões aqui. Não, é os anões do caos, é os anões de verdade. E vamos mandar ver mesmo. A gente tá com o anão, pô. O anão é forte. Tomamos a torre de Dorgot. Você está com o anão? Arredados e prontos. Cara, eu tenho que só me ligar nisso, eu tô nessa frente aqui, aqui é uma frente, eu tô nessa frente gigante aqui, cheguei aqui, ocupei. Caraca, azul, eu precisava do Grumbindal, aquele anão branco poderoso. Marchar mais rápido é interessante, hein. As tropas do Império chegando aqui, ó, e acabando com a Silvânia, os vizinhos. E aqui eu coloquei um exército na ponta aqui, onde eles podem me atacar. Então aqui tá bem suave, né. Para a sabedoria de Valéia. Aqui tá tranquilo. Eu tinha mandado essa tropa pra cá, né. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ver se é exército que fica aqui. Esse aqui. Que fica aqui é umaira de personagem... Vale agora? A torre de Gorgoth é interessante sim, mas no momento eu não tenho interesse nenhum em mantê-la aqui pra mim. Bem-vindos, amigos do Dawey! Vai iniciar e vai parar, de repente a gente joga até trava, né? A gente tá convertendo todas as cidades e isso é um bagulho que a gente até trava o jogo. Vamos quebrar eles aqui antes que eles venham, né? Isso é muito feio, né? Foi e não gravou ainda. Mestre de Runecraft! Dom Gribbon! Mestre de Runecraft! Mestre de Runecraft! Mestre de Runecraft! Mestre de Runecraft! O que é isso? Eu acho que... Eu estou prontos! Go! Move on! Alright! Go faffing about! Defiant and unvove! Going full tilt! Come on! Yes! With him! Thunderous! Atirar com tudo! Olha o ídolo que é dado aqui! Atirar! Atirar! As clans unem! Para os anjos da caixa! Vão. Vamos quebrar esse rudo no relegado deles. Voa pra cá, voa pra cá. Vai, vai, volta. Tremchioles. Tremchioles. Zah! Kill them! Will you get them? Woth Warriors. Range far! Range fast. Unders! Auxícamos! 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 Vámonos! Para o que os grandes! Auxícamos! Auxícamos! Táx nós! Melhoras! Los Imperiales! Flon montón! Falta o que ele anda. Braga Summonar! Unai! Corra! Acabou! Acabou! Show us the target, Lord! This wolf is fired! Trandon! Kill them! Let the vengeance! Absurd, right? Yes, Lord! What is this? Kill them! Vengeance! Zarr! Right near! War of vengeance! The clans unite! Fire, Lord fire! No, that's what it is! Yeah, let's go! I'm in here! He's the enemy! Look at him! If he's killing you, he will kill them! He's a hero! Supermer! Não! Mata esse gigante! Mata esse gigante! Ataca! Vandaras! Sar! Entendido, senhor? Mata esse gigante! Mata esse gigante! Dê-me vencedor! Para o Ancestor! Mata esse gigante! Minha alegria cair! Eu coloco as ruas! Menos mal, né? O bom colocar isso é que a gente já melhora um pouco, né? 300 aqui! O bom colocar isso é que a gente já melhora um pouco, né? Minha alegria, que bosque, quebrada! Minha alegria, que brilhante! Sem... ... choro nelas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, Thorgrim vai vir o toco do demônio. Pelo amor de Deus. 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 Pelo amor de Deus.